Olá, nesse vídeo tutorial eu vou te mostrar como avaliar a atividade glossário. Então, eu vou acessar um glossário de teste aqui e vou observar que existe um mecanismo de avaliação aqui no canto direito abaixo da postagem de cada aluno. Então, eu vou selecionar, vou avaliar, obviamente, vou selecionar a nota, que eu tenho uma escala de 0 a 10 e este foi configurado pela média das avaliações. Então, isso significa que se o aluno tiver mais postagens, eu vou avaliar todas e o sistema vai calcular automaticamente a nota final desse aluno, que vai automaticamente para o livro de notas. Eu não preciso fazer mais nada. Agora, uma observação importante na avaliação do glossário é que ela não possui um espaço para feedback privado para o aluno. Então, se for necessário, isso pode vir a ocorrer, pode ocorrer um caso de plágio, pode ser que o aluno não tenha contemplado bem os critérios de avaliação na sua postagem e você precise orientá-lo de uma forma mais efetiva. E aí, às vezes, não é conveniente usar esse espaço aqui de comentário porque é um comentário público. Todos os demais colegas vão ler. Então, se for o caso de fazer uma orientação individual para o aluno, é melhor enviar uma mensagem privada, porque aqui não há um espaço específico para esse comentário privado. Então, é isso. É muito fácil fazer a avaliação diretamente no glossário. e, se for necessário, fazer um comentário ou por mensagem privada ou um comentário público aqui quando se tratar de um elogio, uma orientação mais tranquila. Um abraço e até a próxima.